Luiz Henrique Mandetta atropelaria o Jair Bolsonaro no segundo turno, de acordo com essa pesquisa, obviamente, feita nesses últimos dias. É claro que até 2022, é sempre bom a gente ponderar, muitas águas vão rolar aí debaixo dessa ponte. O Mandetta, a maior diferença, portanto, é a favor dele. 46,6% contra 36,9% do Jair Bolsonaro. Praticamente 10 pontos de vantagem, quase isso, mas praticamente 10 pontos de vantagem sobre o atual presidente da República numa projeção de segundo turno. Agora, o Mandetta, que teria a maior vantagem no segundo turno nesse momento, ele tem apenas 4,3% num cenário de primeiro turno. Então, são esses dados curiosos que a gente encontra nessa pesquisa. Tem mais uma informação que, de acordo com essa pesquisa Atlas, a maioria dos eleitores defende a prisão do Lula, 50,1%. Apesar das medidas do STF que a gente tem visto com a decisão do Luiz Edson Fachin de anular as condenações do petista, declarando incompetente, não em termos de qualidade, mas de jurisdição à 13ª Vara Federal de Curitiba, só 37,6% querem ver o Lula solto. E o percentual dos que apoiam o impeachment do Jair Bolsonaro é ainda maior do que aqueles que apoiam a prisão do Lula. É de 54,6%. Então, 54,6% dos brasileiros querem o impeachment do Bolsonaro. 50,1% dos brasileiros querem a prisão do Lula. E a gente chega nesse cenário bizarro, em que essas maiorias querem impeachment do presidente, prisão do ex-presidente, ao mesmo tempo que os dois têm, nesse momento, as maiores minorias, como a gente costuma chamar em pesquisa presidencial, no primeiro turno. Portanto, eles têm uma rejeição muito alta, que poderia pesar num segundo turno contra qualquer outro candidato. Mas, ao mesmo tempo, eles, nesse momento, garantem a vaga no segundo turno. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um espaço muito claro para surgir uma outra liderança. Essa liderança, atualmente, não é exercida por ninguém com maior afinco no debate público, fazendo campanha, porque a campanha ainda não começou e os partidos ainda estão vendo exatamente o que vão fazer com esse cenário. E agora, um cenário novo, com a elegibilidade do Lula, pelo menos até esse momento, em que a decisão do ministro Luiz Edson Fachin não foi derrubada em plenário, o que pode vir a acontecer ou não. Então, não há aí uma declaração de pré-candidatura, nem uma campanha exacerbada de nenhum dos lados. Isso tende a favorecer aqueles que são mais conhecidos nacionalmente, que são aqueles que ou estão ocupando o cargo de presidente, está, no caso, Jair Bolsonaro, ou já ocuparam, como Luiz Inácio Lula da Silva. Mas uma campanha feita por uma liderança que seja carismática, que tenha condições de tocar ali nas feridas, em termos dos aspectos que possam desgastar a popularidade, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, inclusive apontando muitas semelhanças, que estão sendo cada vez mais chamadas de bolsopetismo, essa expressão que eu ajudei a popularizar. Inclusive, hoje, até o Partido Novo na rede social estava lá elencando pontos similares defendidos nas últimas décadas, na verdade, por Lula e Jair Bolsonaro. Então, se tiver alguém para apontar ali essas similaridades do bolsopetismo, pode haver um crescimento ao longo de todo esse processo. Isso fica muito claro. Muita gente chama de terceira via. Tem gente que não gosta até de chamar de terceira via, porque isso já pressupõe que a primeira e a segunda sejam do Lula e do Jair Bolsonaro. Mas esse é o cenário no momento. O Luiz Henrique Mandetta tem a posição muito atrelada à sua conduta no começo da pandemia e à sua discrepância em relação ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, em relação à sabotagem do combate à pandemia feita pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, nesse momento de agravamento da crise, é natural que ele alcance uma maior popularidade. No começo da pandemia havia muita ignorância no mundo inteiro a respeito do novo coronavírus. Ele precisava ser estudado, uma série de ferramentas para que esses estudos fossem feitos precisavam ser desenvolvidas, uma série de informações ainda não estavam muito claras. Então, houve hesitação e houve informações contraditórias no mundo inteiro naquele momento. Mas o Luiz Henrique Mandetta, naquele momento, não adotou um discurso negacionista. Ele orientou as pessoas a tomarem os devidos cuidados, ao contrário do presidente. Agora, a questão é, em 2022, esse cenário vai se manter, quer dizer, ele, por ter essa força relacionada ao combate à pandemia, ainda vai estar forte em 2022, vai depender também do processo de vacinação, da velocidade de retomada da vida normal, da economia. Tudo isso vai pesar ali para ver se o Mandetta tem condições de vencer Jair Bolsonaro e Lula, caso ele venha a se candidatar. Repito, nenhum desses candidatos já se declarou oficialmente um presidenciável, embora muitos estejam, obviamente, testando e monitorando todos esses cenários. Você tem o governador de São Paulo, João Dória, que tem polarizado com o presidente da República, em razão da pandemia também, mas que ainda tem certas dificuldades em atingir outros nichos de eleitorado no país. É alguém ali mais vinculado à elite paulista, com os problemas que o PSDB sempre teve de se comunicar com uma parcela da população que vive em condições mais precárias. O Jair Bolsonaro e o Lula têm esse discurso mais populista e uma capacidade de se comunicar de uma maneira mais simples, que o povo reconhece como algo supostamente autêntico, que muitas vezes a gente sabe que não é. Muitas vezes são jogadas de marketing e o João Dória tem ali esse obstáculo. E muitas vezes, até quando acerta, como no caso de defender a vacina do Instituto Butantan e o processo de vacinação, muitas vezes peca pelo excesso de marketing também, o que causa uma rejeição à figura dele. Mas também, conforme os desdobramentos forem surgindo do processo de vacinação e da pandemia, pode eventualmente se cacifar, porém, enfrenta todo o desgaste que o PSDB traz. E mais do que isso, obstáculos dentro do partido, porque Aécio Neves e o próprio Geraldo Alckmin fazem ali uma oposição interna ao governador de São Paulo. E o Aécio Neves é encalacrado com a justiça. E o Geraldo Alckmin foi denunciado. Então, principalmente ali da parte do Aécio, que agora está assumindo lá a Comissão de Relações Exteriores, todo mundo que estava encalacrado com a justiça está voltando a cargos de poder nesse momento no Brasil da impunidade. O Aécio Neves gosta desse cenário que beneficia os petistas e que beneficia os bolsonaristas, todos com telhado de vidro, em relação àquilo que foi descoberto por investigadores. Então, é preciso ver aí também como é que vai ser esse posicionamento interno dentro do PSDB. O Ciro Gomes tem ficado sempre por volta do terceiro lugar. Muita gente acha que ele vai sempre ficar em terceiro lugar, que não tem jeito. Ele teve posições contrárias à prisão do Lula, teve posição contrária ao impeachment da Dilma Rousseff. E lá em 2018 foi mais difícil distingui-lo da candidatura petista. Agora, vamos ver se ele vai conseguir se distinguir mais do petismo, com um certo direcionamento mais para o centro, que os candidatos, seja à esquerda, seja à direita, costumam buscar no período eleitoral, para abranger um eleitorado maior. O Ciro Gomes acabou não conseguindo atingir uma maior parcela do eleitorado, porque a eleição em 2018 ficou bastante polarizada. Ele também tem posições similares à do Jair Bolsonaro em relação ao estatismo, em relação a ser contra privatizações. O Jair Bolsonaro sempre foi contra. É porque ele tem um ministro que tem um discurso liberal, que é o Paulo Guedes, porém que não consegue avançar nessa pauta, também por falta de convicção do presidente, não só pelos obstáculos colocados lá pelo establishment, que gosta da distribuição de cargos, do toma lá, dá cá, etc. Então o jogo está aberto e você tem a figura do Sérgio Moro, que ainda está pendurado com esse julgamento de suspeição, do qual a gente vai falar daqui a pouco, lá no Supremo Tribunal Federal, e que realmente polariza tanto com o Lula quanto com o Jair Bolsonaro, porque saiu do governo Bolsonaro depois que o Bolsonaro tentou aparelhar a Polícia Federal, colocando o Alexandre Ramagem no lugar do Maurício Valeixo, mostrou que é independente desse grupo político e foi o juiz que condenou o Lula. Então ele pode absorver esse eleitorado que está órfão de uma representatividade, assim como o Mandetta pode também e tal, cada um dentro de uma determinada linha que tem mais força, mas precisando sempre abarcar outros discursos sobre outras áreas que atinjam outros eleitorados. Então a disputa está aberta apesar desses nichos mais fixos de bolsonarismo e de lulismo. Há espaço para uma liderança. A questão é, vai haver essa liderança? Existe alguém com carisma e com apelo nacional que possa trazer decência e sensatez num país tão deteriorado moralmente? Fica a questão.